Meu nome é Vinícius Perro, do Papo Cloud, e esse é o Tá Na Nuvem. Olha que curioso, uma anotação que eu tive aqui lá em 2016 apontava que a dificuldade das empresas ao contratar soluções em computação em nuvem era porque ela se sentia muito pequena. Por exemplo, você é dono de um mercadinho ou de uma rede de um mercado. Provavelmente as suas soluções de TI estão hospedadas na grande maioria internamente, em algum espaço aí do seu galpão ou algo parecido. Mas e agora? Quatro anos depois, essas empresas ainda se acham pequenas o suficiente para poder contratar qualquer solução em computação em nuvem? Isso é uma realidade. Acredite você, existem muitas empresas que, por se achar muito pequena, ela não tem direito a acesso a uma solução em nuvem. Mas veja só, vou explicar direitinho. A grande maioria das empresas pequenas tem total condições, sim, de contratar uma solução de serviço em nuvem. A grande dificuldade que ela passa é encontrar um parceiro que olhe com atenção aquela empresa e aquele projeto daquela empresa pequena. Normalmente o ecossistema funciona assim. Empresas grandes, consultorias grandes. Empresas pequenas, consultorias pequenas. Mas será que realmente essa lógica faz sentido? Eu tenho amigos que têm consultorias e eles são pequenos, mas os projetos que eles pegam são projetos de empresa grande. E aí onde está o grande detalhe? Não necessariamente a sua consultoria. Se você é um prestador de serviço, você só vai atender empresas que podem realmente estar no seu nível de faturamento. E só para deixar bem claro aqui. Óbvio que se o seu projeto dentro da sua organização é um projeto muito grande, expressivo, você também precisa de uma consultoria que também dê aquele apoio, aquela verdadeira condições técnicas e financeiras para poder realmente entregar e ter seu projeto entregue, rodando sem problema. Mas é, se você chegou até aqui, já deve ter percebido que existe uma regra, mais ou menos assim. Empresas grandes, projetos grandes, com consultorias grandes. Empresas pequenas, projetos pequenos, consultorias pequenas. Mas voltando ao cenário anterior, a computação em nuvem, sem sombra de dúvidas, ela veio para realmente equalizar o jogo. O mesmo ambiente atende a uma empresa muito, muito grande e uma empresa muito, muito, muito pequena. Uma das coisas mais importantes da sua empresa são os seus dados. Independente do tamanho e mercado de atuação, é estratégico que você tenha um parceiro capaz de atender as mudanças e necessidades do seu negócio. E a Backup Garantido oferece solução de ponta a ponta para seus clientes, simplificando a sua operação e garantindo conformidade e segurança dos dados da sua empresa, através de Backup em Cloud Services. Acesse o site backupgarantido.com.br e entre em contato. A Backup Garantido vai te ajudar com a melhor estratégia do seu backup. E aqui, óbvio, que vai ao ponto principal dessa mensagem. É você compreender realmente quais são os seus parceiros que estão te apoiando nessa jornada. Independente do seu tamanho, da sua organização. Pense bem nas suas consultorias. Quais são as consultorias que estão fazendo parte do seu time, da sua organização. Assim, o seu projeto vai ser desenvolvido com muito mais tranquilidade, segurança e comprometimento. E aqui é um outro ponto importante. Empresas grandes, às vezes, geram maior confiança sobre o seu compromisso e entregam o projeto. Fato. As empresas pequenas também têm um compromisso diferente. Afinal de contas, como o empreendedor, o dono da consultoria, ele está muito envolvido, ele tem sim um comprometimento de entregar aquele produto e aquele serviço contratado pela outra empresa. E eu arrisco até dizer que muitas das empresas pequenas têm um compromisso muito maior de entregar com garantia aquele projeto que realmente funcione. Claro, as empresas grandes têm isso também, mas a relação é um pouco diferente. Consigo entender? E aí, grande, pequeno, como anda o seu projeto? Você tem desenvolvido seus projetos em computação em nuvem de forma sozinha, com apoio, sem apoio, com consultoria ou sem consultoria? Consultoria grande ou pequena? Comenta lá no nosso grupo do Telegram. Para mais conteúdos como esse, acesse papo.cloud E aí, grande, pequeno, aqui, faça pressenta. Obrigado.